Olá amigos e amigas de Bom Jardim, aqui quem fala é o deputado federal Rubens Ottoni do Partido dos Trabalhadores. E eu estou aqui como deputado federal do PT, como um dos representantes do governo federal em Goiás, para trazer o meu apoio e pedir o seu voto para o doutor Leônidas e o Armando. Doutor Leônidas e o Armando representam a política do governo federal. Doutor Leônidas e o Armando são aqueles que têm todas as condições para realizar as parcerias e trazer os recursos, os investimentos, os projetos e programas para atender a população de Bom Jardim, seja na zona rural, seja na cidade. E eu como deputado federal, tendo o doutor Leônidas na prefeitura, terei muito mais condições de garantir esses recursos para melhorar a qualidade de vida da população. Por isso, peço seu voto para o doutor Leônidas número 13.